Eu no meio da multidão Paz de qual a razão? Chorando ele me pede perdão Você não sabia que era ele Então não posso te odiar Mas caso Dora você matou meu irmão Eu nunca vou te perdoar Retoma contra Valhalla Caso Dora venha aqui pra eu afundar sua cara Não vou me derrubar nem me batendo com um pedaço de engasso Chutes nucleares que até amassam carro Melhor obedecer se o Mike mandou Se eu disse que acabou até que a luta acabou Paz de vai voltar com a gente, cê não é o tra...